Bem-vindos a este vídeo inspirador sobre um dos maiores tesouros que podemos receber como crentes, a unção do Espírito Santo. Você já se perguntou o que realmente valoriza a sua caminhada de fé? Para muitos, a resposta pode variar, mas para aqueles que experimentaram a verdadeira presença de Deus, a unção do Espírito Santo se torna um bem inestimável. Neste vídeo, vamos explorar como essa unção pode transformar vidas, trazendo paz, amor e poder divino. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode mudar a sua perspectiva e fortalecer sua fé. Vamos juntos descobrir o desejo de Deus para nossas vidas e como podemos viver diariamente na plenitude de sua presença. A unção, o tesouro mais precioso. Deixe-me te fazer uma pergunta. O que você mais valoriza como crente? Muitas pessoas me perguntam isso há anos e minha resposta é sempre a mesma. Além da minha salvação, o que mais prezo é a unção do Espírito Santo. Talvez você não esteja tão familiarizado com a palavra unção, mas após essa mensagem, sua visão vai mudar. Como já compartilhei anteriormente em Bom Dia, Espírito Santo, minha vida nunca mais foi a mesma desde o momento em que experimentei a unção do Espírito Santo. E aqui está algo fundamental. A unção é sempre uma obra do Espírito Santo realizada através de Jesus Cristo. E somente Ele pode nos conceder essa dádiva. Após aquele glorioso encontro com o Espírito Santo, que eu vou detalhar mais adiante, eu prefiro perder tudo a viver um único dia sem a presença dessa unção. Isso pode parecer dramático, especialmente em uma época onde o egoísmo reina. Mas é uma grande verdade. Minha oração constante é, Senhor, que eu nunca passe um só dia sem a Tua unção. Acredito que a partir de hoje, essa também será a sua oração. O desejo de Deus por você. Saiba que o Senhor ouviu o seu clamor. Ele não quer que você experimente sua presença uma única vez ou de vez em quando. Deus deseja que você conheça sua presença diariamente e que caminhe em comunhão constante com Ele. Mas antes de conhecer o poder da unção, você precisa experimentar a presença de Deus. Muitos crentes pensam que a unção é uma experiência passageira baseada em sentimentos. Mas quando a unção do Espírito Santo toca a sua vida, tudo muda. Lembro-me, claramente, do primeiro momento em que senti a unção poderosa fluindo em mim. Era como um manto de amor envolvendo-me por completo. Não havia dúvidas, era o Espírito Santo. Sua paz e amor me cercaram. E o mundo ao meu redor desapareceu enquanto eu mergulhava na presença divina. Você também pode conhecer essa intimidade com Deus. Ao experimentar a unção do Espírito Santo, sua vida será transformada. Hoje, amanhã e todos os dias. Morrendo para si mesmo. Para experimentar a plenitude da unção, você precisa morrer para o seu eu. Somente quando nos esvaziamos completamente de nós mesmos é que podemos ser preenchidos pela presença de Deus. Quando isso acontece, vemos a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8 se cumprir em nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus só se manifesta em nós quando sua presença nos envolve. Minha oração é que você clame a Deus dizendo Senhor, eu nunca quero perder a tua unção. Prefiro morrer a viver sem o teu toque em minha vida. Deus me ensinou que há diferentes níveis e tipos de unção. E vou falar mais sobre isso em outros momentos. Mas o ponto principal é que, assim como eu, você pode aprofundar seu relacionamento com o Espírito Santo e experimentar ainda mais da sua unção. Mesmo com as maravilhosas experiências que Deus já me deu, eu sei que Ele tem ainda mais para seus filhos. E Ele tem mais para você. Hoje é o seu dia. Quero te dizer que Deus tem um toque especial para a sua vida hoje. Como proclamo sempre no meu programa de TV, Este é o seu dia. Isso pode se tornar uma realidade para você. Não só hoje, mas todos os dias. Se você buscar a presença do Espírito Santo em sua vida. Talvez você, como muitos outros, tenha se perguntado. Eu desejo tanto o poder de Deus em minha vida, mas como posso fazer isso acontecer? Eu amo a Deus, sei que Ele me ama, mas anseio por uma intimidade maior. A boa notícia é que Deus deseja essa intimidade mais do que você pode imaginar. Ele quer caminhar com você em comunhão profunda. Não apenas uma vez, mas todos os dias. Convide o Espírito Santo para caminhar com você. Se você ainda não experimentou essa caminhada diária com o Espírito Santo, onde sua presença e unção se tornam uma realidade, A palavra de Deus nos ensina em Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É hora de você dizer, Quando você faz isso, o caos desaparece. A confusão se dissipa e a paz de Deus toma conta do seu coração. Lembre-se de que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai invadir sua vida sem ser convidado. Mas, no momento em que você disser, Espírito Santo, ajuda-me a receber o que estou pedindo, Ele virá e trará aquilo que você tanto deseja por meio de Jesus. Ele quer ter comunhão com você, caminhar ao seu lado e permitir que você viva a plenitude da unção e do poder de Deus. Você também anseia por isso? Você deseja mais da presença de Deus em sua vida? O Espírito Santo está esperando por você, pronto para derramar a unção que transformará não apenas sua vida espiritual, mas todos os aspectos da sua existência. Então, quero que você entenda algo muito importante. O Espírito Santo nunca força sua entrada. Ele é o perfeito cavalheiro. Ele espera que você o convide, que o busque com sinceridade e de coração aberto. Lembra-se do que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes? A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 4, que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Foi um momento que marcou a história, não só da igreja, mas de toda a humanidade. Aquele mesmo poder que transformou homens comuns em poderosos embaixadores do reino de Deus está disponível para você hoje. Mas, para receber essa unção, você precisa morrer para si mesmo, para o seu eu. Isso pode parecer algo assustador, mas é o único caminho para experimentar a plenitude de Deus. Somente quando você se esvazia completamente é que o Espírito Santo pode enchê-lo. E é nesse momento que a verdadeira transformação começa. Eu sei disso porque vivi essa experiência. Houve um momento na minha vida em que precisei me render totalmente ao Senhor. Foi a partir desse momento que a unção do Espírito Santo começou a fluir de maneira poderosa em minha vida. Foi como se eu estivesse envolto por um manto de amor, de paz e de poder. Tudo ao meu redor parecia desaparecer. E tudo o que restava era a doce presença de Deus. Conclusão. Estamos chegando ao fim dessa mensagem, mas a jornada com o Espírito Santo está apenas começando. A unção do Espírito Santo não é apenas uma experiência momentânea, mas um convite para a vida de intimidade e poder com Deus. Ao nos esvaziarmos de nós mesmos e buscarmos a presença divina, somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus, experimentando sua paz e amor diariamente. Lembre-se, Deus deseja que você conheça a sua presença de forma contínua e profunda. Que a sua oração seja sempre. Senhor, que eu nunca passe um só dia sem a tua unção. Que você possa viver cada dia na plenitude do Espírito Santo, transformado e renovado pelo seu poder. Hoje é o seu dia para experimentar essa transformação. Que Deus te abençoe abundantemente. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo.